Imponente, viril, boa estatura, assim era meu velho genitor Carismático, feliz, trabalhador, nota 10 no capricho e na postura Foi levado por nós essa cultura, pra onde a gente não quer mais também vai Só não bebo meu pranto quando cai, porque o líquido do luto não tem gosto Essas lágrimas que descem no meu rosto, denunciam a saudade do meu pai Esse é o mote do nosso amigo Matias Belo, lá de São Paulo Que a gente dissertou nessa estrofe, que serve para festejarmos o dia dos pais Quero desejar um feliz dia dos pais a todos os pais, a todos os filhos Nós que somos filhos e pais Esse é um grande dia, então está aí a nossa homenagem Em nome do nosso amigo e poeta Matias Belo Música Música Música